Mais uma vez nós estamos aqui reunidos neste dia 3 de março de 2023 para uma partida de dog ball à queimada com os alunos do quinto ano da escola municipal Vital Soares. Deixa a bola quicar no chão. É queimando? É queimando. Vai lá pegar a bola? Vai lá pegar a bola. Mas você, isso aqui não foi não. Pronto Ana, agora vai para debaixo da trave. Pega a bola de novo! Fica com o âmbito. 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 Fica com o âmbito.